Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e já te convido a se inscrever no canal, ativo o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo, isso daí ajuda bastante. E você que quer começar a ganhar dinheiro com Bitcoin e criptomoedas, desde já eu te convido a conhecer aí o treinamento que eu desenvolvi especialmente para você. Basta clicar aqui nesse primeiro link na descrição. Tendo dito isso, vamos aí ao resumo das notícias. Índice de volatilidade do Bitcoin atinge níveis mais baixos da história e indica a ação de preço lateral do Bitcoin. Então o preço não está se movimentando muito e isso daí é algo extremamente negativo, a gente consegue ganhar dinheiro quando a coisa está turbulenta. Quando você opera, você ganha dinheiro tanto na alta quanto na baixa. Agora, quando o negócio está andando em linha reta, você vai fazer o que? As oportunidades, as possibilidades são cada vez mais baixas. É claro que a tendência do Bitcoin é ser algo cada vez mais lateral. Por quê? Por que o mercado das criptomoedas oscila tanto? É porque você tem aí um volume extremamente baixo. Se você tiver criptomoedas sendo operadas aí pelo mundo todo, ou pelo menos vai por 10% das pessoas presentes no mundo, nisso que a gente chama de terra, basicamente a gente vai ter aí oscilações mínimas, porque vai ter altos volumes. Então, hoje no mercado tradicional, quando um ativo despenca 1%, 2% é motivo de notícia. Já 2% para o Bitcoin é só os 15 minutos de pausa ali que ele dá para dar um sossego para a gente. Então, a gente está acostumado com alta volatilidade, só que a tendência é que a longo prazo essa alta volatilidade venha cada vez mais ser estreitada e você veja como algo impressionante quando o Bitcoin variar 0,5%. Uma altcoin variar aí 1% no dia, igual é no mercado tradicional. Só que para isso a gente precisaria ter um volume gigantesco. Só que essa estagnação de preço do Bitcoin e das criptomoedas nesse momento é algo extremamente negativo, porque é uma estagnação com um volume muito baixo. E isso é um indicador péssimo em relação ao avanço aí das criptomoedas. Índice de volatilidade do Bitcoin atinge níveis mais baixos da história e indica ação de preço lateral do Bitcoin. Então, o preço não está se movimentando muito. E isso daí é algo extremamente negativo. A gente consegue ganhar dinheiro quando a coisa está turbulenta. Quando você opera, você ganha dinheiro tanto na alta quanto na baixa. Agora, quando o negócio está andando em linha reta, você vai fazer o quê? As oportunidades, as possibilidades são cada vez mais baixas. É claro que a tendência do Bitcoin é ser algo cada vez mais lateral. Por quê? Por que o mercado das criptomoedas oscila tanto? É porque você tem aí um volume extremamente baixo. Se você tiver criptomoedas sendo operadas aí pelo mundo todo, ou pelo menos vai por 10% das pessoas presentes no mundo, nisso que a gente chama de terra, basicamente a gente vai ter aí oscilações mínimas, porque vai ter altos volumes. Então, hoje no mercado tradicional, quando um ativo despenca 1%, 2% é motivo de notícia. Já 2% para o Bitcoin é só os 15 minutos de pausa ali que ele dá para dar um sossego para a gente. Então, a gente está acostumado com alta volatilidade. Só que a tendência é que a longo prazo essa alta volatilidade venha cada vez mais ser estreitada e você veja como algo impressionante quando o Bitcoin variar 0,5%. Uma altcoin variar aí 1% no dia, igual é no mercado tradicional. Só que para isso a gente precisaria ter um volume gigantesco. Só que essa estagnação de preço do Bitcoin e das criptomoedas nesse momento é algo extremamente negativo, porque é uma estagnação com um volume muito baixo. E isso é um indicador péssimo em relação ao avanço aí das criptomoedas. Sequestrar computadores para minerar criptomoedas vira nova tendência dos hackers. Então, qual é a alternativa aí para um cara que ele é um hacker e quer fazer e quer ganhar dinheiro fazendo mal aí para as pessoas, tá? Porque tem como você ser um hacker e ganhar dinheiro fazendo bem. Você invade lá a empresa, fala ó, eu consegui invadir, as brechas são essas, me paga aí. Tá? É assim que funciona. Mas qual a alternativa então? O cara quer cometer crime pela internet, né? Como que ele faz? Então, uma das alternativas que eles utilizam é invadir os computadores, bloquear todas as informações e depois cobrar uma espécie de resgate por aquelas informações. Daí a empresa tem, às vezes, informações importantes lá, coisas assim fundamentais para o seu funcionamento e ela vai lá e paga o resgate. Só que o pagamento de resgate, por incrível que pareça, tem encontrado um declínio nos últimos anos porque, ok, tem essas empresas de fundo de quintal em que um computador armazena tudo. Só que hoje as pessoas estão armazenando tudo em nuvem, né? Então não faz sentido você deixar tudo em um computador só. Você tem também a alternativa de invadir o computador da pessoa, né? O hacker invadir e tirar de lá de dentro informações sensíveis para tentar acessar a conta bancária dele, tentar acessar a conta da corretora, enfim. E tem a alternativa que é agora o mais utilizado, né? Estatisticamente teve um crescimento aí de 400%, só para você ter uma ideia, que é minerar criptomoedas no computador da pessoa. Só que o interessante é que a pessoa, muitas vezes, aliás, na maior parte das vezes, nem sabe o que isso está acontecendo. Então a pessoa vai lá, tem um computador, clica naquele link meio estranho e quando ela vê, ah, o computador está um pouquinho mais lento, né? Ah, sei lá, não está funcionando. Ou às vezes em uma empresa, né? Isso acontece e ninguém para para olhar aquilo e realmente está lá o poder computacional daquela máquina sendo utilizado para minerar criptomoedas e, enfim, aquele hacker ali é que está recebendo a recompensa da mineração. Então não se esqueça, quer aprender a ganhar dinheiro com Bitcoin e criptomoedas? Quer fazer disso uma carreira para você? Acesse esse primeiro link aí para poder conferir. Muito obrigado por assistir o vídeo e até mais!